Olá a todos vocês. Bom, gente, como prometido, eu vim aqui só fazer um vídeo acerca do comentário. Seria Paulo Apóstolo um personagem criado pela mente humana? Levanta algumas indagações, os senhores adquirem esboço e procurem, caso queiram fundamentar esse conteúdo, caso queiram também refutar e utilize também os devidos fundamentos. Primeira pergunta, se Paulo existiu e foi fariseu, por que não citou o que Jesus fez nas sinagogas e no templo? Primeira pergunta, ah professor, porque naquela época Paulo não tinha idade o suficiente, mas ele disse que ele era filho de fariseu. Ele disse que ele ia prender os pés de Gamaliel, então logo então ele deveria ter algum conhecimento, né? Uma vez que Jesus, segundo Mateus 9, 35, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles. Bom, essa é a questão. Se Paulo existiu, por que não falou sobre João Batista, um grande marco dos evangelhos? Não sei. Se Paulo existisse e estudou com Gamaliel, por que não conheceu os apóstolos? Segundo o Dado 5, 34 ao 40. Mas levantando-se no consílio, não serve para dizer o chamado Gamaliel. Então, se Paulo aprendeu os pés de Gamaliel, Paulo então tem que conhecer os apóstolos, uma vez que Gamaliel indagou os próprios apóstolos, né? Liderado por todos, e agora digo-vos, dai de um a esses homens, que é os apóstolos, deixai-os, porque existe o consílio. Com esta obra de homem, se desfará a mácia de Deus, não poderá desfazê-la. Para que não aconteça, sentes também achados, combatendo contra Deus. Bom, aí o senhor nos veja aí depois. Onde estava o zelo de Paulo? Por que Paulo omitiu o mais sagrado? Eu não faço menção de Lucas 24, 18. Se todo mundo sabia dos feitos, onde estava Paulo durante a festa da Páscoa? Certamente em Jerusalém. Se Paulo estava na festa da Páscoa, estava lá. Por que Paulo não soube sobre nada sobre Jesus? É isso que eu pergunto. Ou ele não estava lá? Estava. Por que Paulo não fez menção em suas cartas, referindo a sua conversão na estrada de Damasco? Também não sei. Por que Paulo em suas cartas não informou sobre sua origem? Assuntos judaicos que dizem sobre Paulo. Os relatos bíblicos também, que eu vou abordando. Por que Paulo nunca citou que Jesus era o Messias? Citar que Jesus era o Messias. Eu faço uma análise gramatical sobre isso. A destruição de Messias por Paulo. Aí os senhores vão vendo. O real significado de Messias. Se Paulo escreveu cartas para as igrejas, por que em atos não se faz menção delas? Não sei. Aí regras para ser apóstolo. Diz que foi apóstolo. A defesa do apostolado de Paulo, etc. Por que Paulo nunca citou os ditos de Jesus? Aí alguns teólogos dizem que ele citou. Que é 1 Coríntios 7, 10. 9, 14. 11, 23. 1 Tessalonicenses 4, 15. Eu analiso todas essas passagens para os senhores verem do que que acontece. Viu, senhores? Por que os discípulos não citaram Paulo em suas cartas? Mas Pedro citou. Também eu faço análise dessa citação. Será que Pedro conheceu todas as cartas de Paulo? Não sei. Vocês já adquiriram, vocês vão saber. Qual o conhecimento das cartas de Paulo no primeiro século? Dos pais das igrejas? E aí? O que o senhor lhes acha? Não sei. O senhor lhes pode indagar. O senhor lhes pode pesquisar. Jesus pregou a salvação pela lei ou pela graça? Aí vem a análise de Paulo. O evangelho do reino. Que evangelho que Paulo pregava? Bom, vocês são algumas perguntas. E são perguntas chaves, na verdade. Então, recomendo, senhores, entrar no meu site. Adquirir esse esboço. Contém apenas 13 páginas. Mas o conteúdo de suma importância interessante. Com algumas indagações levantadas. E que, na verdade, se existe uma realidade, a existencialidade desse personagem. Então, essas perguntas devem ser respondidas com fundamentação. Entende no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br Sucesso a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.